Estamos de volta ao vivo pra toda a região. Olha só, a jovem Letícia Cudo, de 21 anos, aquela suspeita de ter planejado um assalto na casa do pai no começo desse ano em Guararapes. Tá lembrado? Nós mostramos aqui no SBT Interior e acompanhamos todo esse caso. Pois bem, ontem ela participou de uma audiência no Fórum da Cidade. Dá uma olhada. A jovem chegou ao local em uma viatura da Secretaria da Administração Penitenciária. Os pais e a irmã chegaram logo em seguida para participar da audiência. A imprensa não foi autorizada a filmar um interrogatório. De acordo com a promotora do caso, Letícia confessou ao juiz a culpa no crime, mas negou ter dado a ordem de agressões ao pai. Ela informou ainda que o plano era conseguir dinheiro para viajar ao Japão. O caso foi em março deste ano. Segundo a Polícia Civil, o plano levou um mês e meio para ficar pronto. Todo o esquema foi organizado por meio de um grupo criado no WhatsApp. Foram levados cerca de 40 mil reais em joias, mais de 15 mil reais em dinheiro e armas da casa do pai de Letícia, um empresário de 57 anos. O combinado era que tudo fosse dividido em partes iguais. Mas as filhas acabaram ficando sem nada, porque foram enganadas pelos comparsas. Foram enganadas, ficaram com uma mão na frente e outra atrás, agora a outra está presa. Depois da audiência, a Letícia voltou para o presídio de Tremembé, no Vale do Paraíba, onde só tem preso famoso. Ela e outros quatro homens continuam presos por roubo qualificado. A irmã dela, de 17 anos, já foi absolvida, já que o juiz entendeu que ela não teve nenhum envolvimento com o crime. Previsão do Ministério Público é de que a sentença dos suspeitos saia daqui a um mês.